E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Tá, tava mexendo aqui porque eu acho que a câmera tava com o zoom, mas enfim, desculpem. Antes de a gente entrar no assunto, eu já vou pedir desculpas, eu tô saindo, tô meio doente ainda, saindo, clima frio, né? Então, tô tossindo direto. Mas enfim, isso não vai me impedir de fazer esse vídeo aqui pra vocês. Hoje a gente vai falar ainda sobre Baixa Idade Média nessa série que a gente tá falando de História do Cristianismo. E hoje é o último vídeo da Idade Média, que então a gente vai falar sobre os reformadores, os últimos reformadores da Idade Média, a perda do monopólio da educação. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo. Sempre dê aí a sua contribuição aqui, que é muito importante pra gente. Referências eu deixo aqui na descrição. E também as minhas redes sociais na descrição ou no comentário fixado. Vamos começar a falar sobre o Cristianismo, seguindo essa série nossa aqui que tá muito bacana de fazer. Primeiro, vamos tentar entender que a Igreja Católica, principalmente quando a gente fala em Igreja Romana, passadas várias crises durante a Idade Média, os grandes cismas que aconteceram tanto na Igreja Ocidental quanto na Oriental, aqui ela vai perder o monopólio da educação. O que a gente quer dizer com a perda do monopólio da educação? Significa que antes a única grande fonte, não significa que era a única, mas a que tentava monopolizar a grande fonte do saber, era a Igreja. Nesse caso aqui a gente tá falando da Igreja Romana. Os escritos que eram feitos na Igreja sempre saíam, surtiam como uma grande verdade absoluta. Chegavam nos reinos, nos feudos. A gente explicou lá que existia o alto clero, o baixo clero, o regular e o secular, certo? Aí só que século XII, período de Baixa Idade Média, período de cruzadas, onde a Igreja perde boa parte do seu poder, muita gente morre, ela vai perdendo também esse monopólio da educação. As pessoas começam a ter novas perspectivas, as pessoas começam a questionar muito dos dogmas cristãos dentro da Europa, da Europa Central, por exemplo. E é aí que a gente tá no contexto de renascimento urbano, renascimento comercial, novas trocas, o ser humano é conhecendo culturas diferentes, saindo daquele espaço do feudo, indo viver nos burgos. Você tem tudo isso acontecendo. Ela continua poderosa, ela continua forte, mas ela não é a única fonte do saber, como ela sempre se colocou anteriormente, segurando escritos antigos, não deixando que as pessoas leiam, fazendo as suas próprias traduções. e é isso que vai acontecer. Surgem nesse contexto as universidades, as universidades medievais. Olha só, as primeiras que a gente tem em Bolonha, por exemplo, na Itália, berço do renascimento urbano, comercial, depois, aí já mais pra frente, que a gente fala de cultural também, na França, onde se questionava muito a Igreja Católica dentro do território francês, A gente tem, por exemplo, na Inglaterra, também havia um questionamento grande ao poder da Igreja Católica. Então, as universidades, elas começam a crescer e ensinar um leque amplo de disciplinas. explica, ensina geometria, aritmética, medicina, direito, mas a Igreja ainda está lá, ainda tem o ensino de teologia, certo? Ainda sim, você tem esse ensino, o ensino de teologia, mas, ela não é mais a única. Alguns vão dizer que existe mais um livre pensamento dentro dessas universidades, apesar, como eu falei pra vocês, a Igreja ainda está ali. e isso tudo, as universidades, elas são importantes, inclusive, pro, pro, pra acelerar o processo do renascimento, certo? Do renascimento urbano, renascimento, é, comercial, porque afinal de contas com esses ensinamentos a outras pessoas que não fossem só ricos, nobres, ainda, a maioria ainda eram esses, tá? É, favorece muito a questão da construção da unidade de pesos e, a padronização de pesos e medidas que vai favorecer a burguesia que está em processo de crescimento, que vende a granel. Então, as universidades, elas estão ali, a Igreja está envolvida nessas universidades, a gente vai ver, inclusive, isso, mas ela perde poder também. Como assim, ela ainda está envolvida, porque apesar de você ter uma gama de disciplinas além, além do que a gente está falando, além do que que sejam os ensinamentos de Cristo, que eram ensinados só nos mosteiros, nos monastérios, naqueles que podiam, ela ainda está dentro das universidades, tanto é que a gente conhece a escola filosófica católica que surge nesse período de baixa idade média que é a escolástica. A escolástica é quando o ensino de Cristo, a teologia cristã começa a ser ensinada dentro das universidades, vem de escola, vem a ser ensinada dentro das universidades. É diferente daquela escola filosófica que tinha lá no início da Idade Média, que era a patrística, que era de Santo Agostinho, sabe? Que eram os pais da igreja, então só aqueles grandes, os grandes nomes da igreja, os grandes figurões da igreja, o próprio Agostinho de Ipona, né? Eram deles. Aqui não, aqui ela já está sendo ensinada dentro das universidades. E a ideia é uma tentativa de maior conciliação, isso aqui não é uma filosofia, mas a gente tem que passar por isso, entre a fé e a razão. Isso era menor em Santo Agostinho, na escola patrística, agora na escola acho que é maior, porque começa a ter um número maior de pessoas, de infiéis, de ateus, certo? E a igreja fala, a gente precisa saber lidar com esse pessoal. então as filosofias, os principais grandes nomes, tem vídeo aqui no canal, são o Anselmo da Cantuária, ou Santo Anselmo da Cantuária, ou e o Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, a suma teológica de São Tomás de Aquino, Outros grandes nomes, grande doutor da igreja, que tenta saber dialogar com os infiéis, saber assim, mas é que a igreja também vai ter inquisição, que a gente vai falar daqui a pouco. Esse dialogar é muito entre aspas. Então tenta conciliar. Está vendo essa razão que está crescendo na Europa, que está crescendo no mundo, sabe? Que vocês estão aí se afastando da gente aqui da igreja? Pois é, ela existe porque vocês têm fé em algo, vocês têm fé em Deus, certo? A fé vai guiá-los, é preciso conciliar, então ele tenta conciliar, você pode ter razão, mas é preciso ter fé também. Então o Tomás de Aquino e o Anselmo da Cantuária vão fazer isso. vão ensinar, inclusive, essa escolástica que vai para dentro das universidades. Então isso é muito importante de se destacar. E aqui se utiliza muito o que a gente vai chamar de cristianização dos textos antigos, clássicos, de Aristóteles. porque o que se tinha antes, Aristóteles era menos utilizado na Europa medieval. Quem era mais utilizado era Platão, até mesmo lá com Santo Agostinho, que foi um neoplatônico. aqui a gente já está falando de Anselmo da Cantuária utilizando mais as ideias de Aristóteles, falando que Aristóteles falava num mundo terreno, um mundo perceptível das sensações, ele é real. Platão lá no mundo antigo falava que não, isso aqui é não, é só uma cópia do mundo inteligível. e o Santo Agostinho fazia isso lá atrás. Falava, não, o mundo inteligível é o reino dos céus, esse aqui que a gente tem o reino dos homens, que ele pouco importa, aqui você tem que só construir sua passagem para o reino dos céus. Selmo da Cantuária, que pega lá o Tomás de Aquino, que pega os textos do Aristóteles e fala assim, não, Aristóteles explicava que era importante. E aqui realmente é importante, eu posso provar para vocês, ele tem as vias dos argumentos de Anselmo de Tomás de Aquino e tenta explicar a natureza, a natureza não, explicar a presença de Deus com argumentos terrenos, com argumentos do mundo. Então eles tentam utilizar mais o Aristóteles do que o Platão na escolástica, certo? Porque fala assim, vamos tentar olhar para a nossa realidade aqui. em meio a esses processos, a esses cismas, a essa perda do monopólio da educação, basicamente ali entre os séculos 14 e 15 surgem aí novos reformadores, que seriam aí os últimos reformadores da Idade Média. Por que os últimos? Porque os que virão depois, os mais conhecidos, serão já na Idade Moderna. Quem que a gente está falando aqui? A gente está falando de um inglês, que vão ter duas obras muito importantes. Vocês vão achar que isso aqui é quase a reforma protestante, para quem não conhece, mas é a base dela. John Wycliffe, eu tinha introduzido vocês ao pensamento rápido de John Wycliffe no último vídeo dessa série, e o tcheco, o tcheco John Huss. Esses dois vão influenciar, inclusive, a obra do Martinho Lutero, vão influenciar a reforma do Martinho Lutero e também do João Calvino. Olha só onde que a gente vai chegar. A gente está aí pelo menos pouco mais de um século antes da reforma protestante de Lutero, mas ainda é final da Idade Média. Vamos começar pelo mais velho aqui, o que vem primeiro, que é o John Wycliffe, como vocês quiserem chamar. Ele está lá no século XIV, tá bom? É finalzinho mesmo da Idade Média. Ele era um teólogo inglês, se eu não me engano ele nasceu em Yorkshire, na Inglaterra. E ele era professor de uma dessas universidades que a gente está falando, que é a Universidade de Oxford, na Inglaterra, que é uma das mais antigas também. A base das ideias do John Wycliffe em relação à crítica à Igreja Católica, ele já é considerado um reformador, um reformista, são em relação ao mundanismo dos papas. Como assim mundanismo dos papas? Que os papas se utilizam de conceitos mundanos, principalmente em relação à riqueza, ao luxo. Então ele faz críticas, ele fala assim, como é que o Papa pode ser rico desse jeito? Como é que a Igreja pode ter tanto ouro desse jeito? Vai ter crítica à venda de indulgências? O John Russell vai fazer também. E aí você tem uma frase do John Wycliffe que é, Cristo é verdade, estou lendo ali. O Papa é o princípio da mentira. Cristo viveu na pobreza. O Papa trabalha em troca de magnificência mundana. E o Wycliffe enfatizava muito a liberdade espiritual. Ele falava assim, a gente não tem que seguir tudo o que o Papa está falando, porque o Papa faz essa crítica ao papado, ele diz que o Papa por ser um herdeiro, o Papa de Roma, por ser, lembrando que ele está naquele contexto que a gente falou no último vídeo, na última aula, que são sismas, que surge o Papa em Avignon na França, o Papa em Roma, tem até o Papa em Pisa na Itália. Você tem aquele processo. Ele fala assim, o Papa de Roma, por ser herdeiro de Pedro, de São Pedro, primeiro Papa, não é por causa disso que ele tem que estar acima dos outros, que ele deve governar, definir o que é certo e o que é errado. As pessoas precisam ter uma liberdade, um senso de liberdade espiritual em busca de sua fé, em busca de Deus. Inclusive, ele entra, inicia um projeto de tradução da Bíblia para a língua inglesa. Você não percebeu isso. Lutero traduziu a língua do latim para o alemão. O Ecliffe, ele participou de um processo, iniciou um processo que não foi 100%, não foi 100% traduzido por ele, mas que teve ali ali a sua mão. E essa Bíblia deveria ser sempre propagada e os copiadores, os copistas, eles tentavam sempre fazer exemplares para poder distribuir essa língua, essa Bíblia para a população. E aí ele criou, ali dentro da Universidade de Oxford, um grupo de padres mais pobres que os seguiam, que os seguiam, que são seguidores deles. Mas os que se opunham ao Ecliffe, os membros da Igreja Romana, chamavam esses seguidores de Ecliffe de lolardos, que significa murmuradores. Era uma forma irônica de se referir pejorativa, referir a eles. Eles saíam distribuindo. Esses padres, pós isso aí, já é 200 anos quase depois de São Francisco de Assis, mas é muito inspirado na história de São Francisco de Assis, que é os franciscanos, eles não eram franciscanos, mas que eles iam descalços com uma batida marrom, tentando chegar nos vilarejos mais pobres, distribuir a Bíblia, a palavra de Deus, longe daquele conceito, daquele mundanismo que a gente falou do Papa. Só que no ano de 1381, você tinha revoltas camponesas acontecendo na Inglaterra que faziam parte de questões feudais. Assim como você teve, por exemplo, a gente está falando aqui a gente está falando da crise do século XIV, gente. Assim como você tinha na França, por exemplo, as Jaquerris, que são as revoltas francesas, camponesas contra os senhores feudais, você tinha na Inglaterra também contra aquela ordem vigente, você tinha já os burros crescentes nesse período, então você teve revoltas. o rei da Inglaterra, o Ricardo II, ele acusou os lolardos, acusou os seguidores do Ecliffe de serem pivôs desse processo de conflitos e acabou calando o John Cliff e seus seguidores dentro da Universidade de Oxford. Era proibido de ser citado dentro da Universidade de Oxford, que estava aí crescente na época e foram expulsos da Universidade de Oxford também. O John Cliff acabou sendo expulso. Ele era um professor e foi expulso. A história dele não é muito conhecida, mas ele teve sim uma grande relevância porque vai influenciar em outros locais do mundo, como a gente vai ver agora. John Haas, esse era, foi reitor, família de camponeses, era mais pobre, mas chegou a ser professor, estudou na Universidade de Praga. A gente está falando da Boêmia. Ah, porque não existia o que a gente tem hoje. Boêmia fazia parte do que seria hoje, seria hoje a República Tcheca, ou parte da República Tcheca. ele estudou na Universidade de Praga e depois acabou se tornando inclusive reitor da Universidade de Praga. Ele era influenciado, é um pouquinho mais novo, mas era influenciado pelas ideias, ele teve contato com os escritos do John Cliff e ele defendia, era uma base muito parecida, ele defendia que Cristo tinha que ser a cabeça da igreja e não o Papa. Certo? Na sala dele, inclusive, você tem registros na obra aqui, eu deixo aqui na descrição, que existiam pinturas irônicas em relação à igreja, em relação ao Papa, como Cristo caminhando descalço, enquanto o Papa a galope, o Papa cavalgando, um cavalo cheio de ouros, tecidos em volta. O Hans também fazia as críticas à venda de indulgências. Onde que a gente vê isso? A gente vê isso em Lutero, por exemplo. O que que é? Só pra esclarecer de maneira bem rápida e simples pra vocês, de maneira direta, a venda de indulgências é a compra do perdão. É a compra do perdão no céu, a compra do terreno no céu, como você quiser, chamar aquela pessoa mais abastada que estava lá recebendo a unção dos enfermos, partindo dessa vida pra morte, mas estava cheio de pecados, que era muito rico. E aí, o sacerdote falava, então você pode pagar pra você, você vai ser livre dos seus pecados, você já está morrendo mesmo, então pague. A igreja sempre arrecadava com isso, é a venda de indulgências. O Johans, ele criticava isso também e ao ponto que em 1414, então ele chega no século XV, lá no comecinho, ele falece em 1415, tá? Em 1414 é convocado o Conselho de Constância. O que que era o Conselho de Constância? Eu falei isso na última aula, o Conselho de Constância era pra resolver aquelas questões sobre os dois papas que existiam, o de Avignon, o de Bolonha. Acho que nesse período também já tentava discutir, solucionar o problema do papado de Pisa também, então acho que eram três papas. Entre outras coisas, resolveu o problema provocado aí por Jonas. John e Cliff já tinham falecido aqui nesse período, você tinha seguidores, né? Mas, é o campo que a gente vai fazer com um cara que está dentro de uma universidade na Boêmia, que fazia parte do Sacro Império Romano Germani, estava na Boêmia, é reitor da universidade e tem as ideias que criticam a própria igreja dentro do Sacro Império Romano Germânico. Ele foi excomungado pelo Conselho de Constância e a Inquisição o perseguiu. A Inquisição era o seguinte, você tinha uma denúncia, você tinha as testemunhas, os religiosos, os inquisitores interrogavam as testemunhas, geralmente a pessoa era condenada. Se ela assumisse, se ela assumisse os seus pecados, as suas heresias que eram pecados, ela poderia, muito difícil de acontecer, mas poderia se livrar em determinado momento, tá? Da fogueira, em determinado momento, se livrar da morte. se as testemunhas, por exemplo, não falam, são torturadas, mesmo que não sejam, são testemunhas, mas não são, não são necessariamente as acusadas, são torturadas como forma de extrair delas, havia tortura para tudo quanto é lado, as palavras, o que elas deveriam falar, e, vou tomar uma água aqui, desculpa, e caso aí a pessoa acusada ela aceitasse ou ela ela assumisse de alguma forma ali, ela poderia ser salva, mas era muito raro, geralmente ela era presa, tá bom? Então ela evitava a fogueira em troca de uma prisão perpétua, mas isso, a inquisição, ela dura muito tempo, então isso pode mudar também, mas geralmente você não tinha muitas saídas ali para o acusado, e aí ele foi condenado à morte na fogueira, mas há quem diga então na obra que eu estou lendo lá que eu deixo para vocês, que no caminho para o caminho para a fogueira ele viu seus livros, as pessoas olhando para ele, e ele viu ali os seus livros sendo queimados, as suas obras sendo queimadas, e ele começa a discursar, porque eles tinham direito a um discurso, falando para não confiarem, então ele não voltou atrás, falando para não confiar, não acreditarem no que os inquisidores estão tentando passar sobre ele, que ele estava ali criticando esse poder todo da igreja em relação à vida das pessoas, essa questão dogmática, e ele acabou falecendo na fogueira, foi morto pela inquisição, os dois aqui que a gente falou foram perseguidos, só que um foi silenciado pela palavra do rei, o Ricardo II, dentro da Universidade de Oxford, mas ao ponto, mas ele conseguiu expandir a sua palavra, ou expandir as suas ideias, ao ponto de chegar na República Tcheca, chegar na Boêmia, por exemplo, mais do que isso, agora estou quase um Mike Baguncino, assim, não só isso, não só isso, os caras chegaram lá, inclusive, de AK-45, pente alongado, não, não, não só isso, chegou, século XVI, quando a gente vai conhecer, de fato, a Reforma, não a Reforma, mais a criação de uma nova igreja cristã que vai ser a igreja luterana, depois a calvinista, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, deixem aqui contribuições que são muito importantes, se você sabe bastante desse assunto, se você não sabe, mas você quer também contribuir, se você aprendeu alguma coisa, críticas construtivas, sempre com muito respeito, são sempre muito bem-vindas aqui. Bom ficando por aqui, amo vocês de coração, grande beijo, fui!